Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Aqui a gente chega ao clímax da argumentação de Jesus. Aquilo que está atravessando todos os seus argumentos, não dá pra você ter dois tesouros, não dá pra você ter dois olhos. Ou seus olhos são bons, ou seus olhos são maus. Ou você está com seu coração nos tesouros da terra, ou seu coração está nos tesouros celestiais. Mas você não pode servir a dois senhores. É possível no mundo moderno você ter dois patrões, mas patrão não é senhor. Aqui a metáfora é a metáfora que nos leva a perceber que é impossível um escravo ter dois senhores. Um senhor pode ter dois escravos, mas um escravo só pode ter um senhor. Então a primeira coisa que Jesus lembra a eles, é de que ninguém pode servir a dois senhores. Logo em seguida Jesus passa a novamente outros pares de discussão. Veja como ele constrói o argumento dizendo, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem outra saída meus irmãos. Não tem indiferença. Se você está hoje aqui, e acha que ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam, é uma reflexão que não faz sentido. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem hoje, não há indiferença diante de Deus. Ninguém pode ser indiferente diante de Deus. Ninguém pode dar de ombros com Deus e dizer simplesmente, sou indiferente às questões de Deus ou não. A indiferença é ódio contra Deus. Não existe a possibilidade de uma terceira opção. Só existem duas opções. Ou você ama, ou você odeia. Se você ama a Deus, você vai odiar aquilo que não é Deus. Se você ama aquilo que não é Deus, se você ama o ídolo, você vai odiar a Deus. Esses são os termos que Jesus está dizendo. E a pergunta é por quê? Porque Jesus está lidando com uma fraqueza do ser humano, e não só dos seus discípulos. E essa, meus irmãos, é a minha e a sua fraqueza. Nós não queremos decidir. Nós queremos ter os dois. E quem quer ter os dois, vai descobrir que isso é impossível. Porque querer ter os dois é escolher. E é escolher aquilo que não é Deus. Veja como Jesus vai construir essa terceira parte desse argumento, dizendo. Porque ou odiará um e demará o outro, ou se dedicará a um e despesará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Óbvio que Jesus aqui não está condenando o fato de você possuir riqueza. Jesus está condenando a maneira como você lida com a riqueza. Com os teus olhos, com o teu coração. É os olhos na riqueza. É o coração na riqueza. O que Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos. É para o fato de que eles podem inclinar o coração para aquilo que não é Deus. E ao fazerem isso, eles estão transformando aquilo que não é Deus. Aquilo que seria algo bom. Em algo que vai prejudicá-los. Meus irmãos, a idolatria. Ela não destrói só você. Ela destrói também as coisas que você toca e transforma em um ídolo. Por isso, quando você faz de algo um ídolo, este algo deixa de ser aquilo para o qual ele é. E aí ele nunca vai poder te satisfazer. Porque ele não é Deus. Ele não pode suprir as necessidades que só Deus pode suprir. Então, se você faz de uma coisa, de um carro, por exemplo, da sua vocação, de um prédio, de um apartamento, de sua casa, de seus bens materiais, a coisa mais importante da sua vida, estas coisas não vão te satisfazer porque estas coisas não são Deus. Elas não podem responder a isso. Mas a coisa fica muito mais terrível quando não são apenas coisas, são pessoas. quando o filho é o senhor da sua vida. Quando o esposo é o senhor da sua vida. Quando a esposa é o senhor da sua vida. Quando o pastor é o senhor da sua vida. Quando a igreja é o senhor da sua vida. quando pessoas que não são Deus são tomadas como Deus, meus irmãos. Elas não podem suprir as necessidades do nosso coração porque elas não têm condições para isso. Então nós nos frustramos não com coisas agora, frustramos com pessoas. A idolatria é perigosa porque ela não consegue revelar diante de nós aquilo que mais a gente precisa saber. E aqui a gente caminha para a conclusão da nossa reflexão de hoje. Imagine você que existem duas maneiras de uma pessoa se assenhorar da sua vida. Uma eu vou chamar de tirania e a outra de senhorio. Todas as vezes que algo que não é senhor você faz desse algo senhor você não está diante de um senhor você está diante de um tirano. Porque não é por natureza um senhor mas você fez disso senhor da sua vida. Só existe uma possibilidade de você ter uma relação com o senhor de verdade só com Deus. Qualquer relação que você tiver com qualquer outra coisa que não seja Deus mas o seu coração se curve dobra os joelhos nunca será senhor da sua vida sempre será um tirano. este senhor que toma conta de sua vida mas por natureza não é senhor sempre será um tirano. E a pergunta é por quê? Qualquer ser humano qualquer pessoa que tentar dominar você nas prerrogativas que cabem a Deus ele está ocupando o lugar que não lhe pertence. Um tirano não é aquele que exerce poder meramente sobre alguém mas é aquele que exerce poder sobre alguém de forma ilegítima ele não pode exercer porque ele não tem autoridade para isso e ele está exercendo autoridade sobre pessoas cujo ele não teria condições de exercer porque ele não tem essa autoridade. mas meus irmãos quando nós falamos de Deus nós falamos daquele que tem plena autoridade sobre toda a criação sobre toda a nossa vida nada do que ele faz em sua vida e em minha vida é ilegítimo por isso ele nunca vai conduzir a sua criação com tirania porque ele não está lá porque deu um golpe ele não está lá porque ele não tem prerrogativas para poder estar onde está Deus governa o mundo com legitimidade Jesus governa o mundo como o senhor da criação e não como um tirano por isso todas as vezes que a gente cede o nosso coração para outro senhor que não é Deus nós sofremos debaixo da tirania desse senhor Jesus então está dizendo tentar conciliar estes dois senhores em si ódio a Deus observe ele não está dizendo outra coisa senão ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará um e amará o outro o problema é não é que odiará e com relação ao outro você ficará indiferente não há uma relação causal se você odiar um você vai amar o outro se você amar você vai odiar o outro Jesus não está dizendo que você pode ser indiferente ele está dizendo que não existe o meio termo não dá para seguir com os dois mas o meio termo não está dizendo que é o mesmo que é o wi-lh-lhah né